O voto é o PROS. Senhor presidente, o PROS é sensível a essa questão, acha que também nós não podemos tratar num caso onde as empresas já podem fazê-lo e nós não permitimos para a pessoa física. Aqui nas palavras do deputado Marcos Monte fica claro que essa posição é importante para o nosso país e é por isso que o PROS vota sim. Como vota o PPS. Senhor presidente, me permita utilizar o argumento de autoridade. Eu fui durante seis anos ministro da reforma agrária e a legislação e a questão fundiária eu posso afirmar perante essa casa que nós conhecemos bem. Esse projeto é um projeto desnacionalizante, entreguista e que ameaça a soberania nacional. Esclareço porque, em primeiro lugar, não é verdade que uma empresa mista, estrangeira e brasileira, sob controle de estrangeiros, fique evidentemente dentro do interesse nacional. Em segundo lugar, fita, presidente, para concluir, essa empresa agora não terá mais a finalidade agropecuária de acordo com a lei 5.791 de 71. Portanto, nós estaremos alienando o território nacional, nós estaremos abrindo mão da soberania nacional. E este projeto, obrigatoriamente, teria que passar pelo crivo da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, porque tenho absoluta convicção que as forças armadas desse país, que a defesa desse país, jamais concordariam em entregar território nacional. Este projeto, eu afirmo, com a autoridade que tenho, é entreguista, é desnacionalista, é antinacional. E por isso nós votamos não.